Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez a gente queria bater um papo aqui com vocês sobre a sequência decisiva que o Santos vai enfrentar aí nos próximos jogos nessa nossa luta para não cair para a Série B. Porque acho que a derrota do Santos para o Atlético Mineiro no último domingo, apesar do Santos não ter feito um jogo ruim, considerando, sobretudo, o primeiro tempo, ela nos devolve a realidade. Porque a vitória contra o Grêmio deixou muitos torcedores empolgados, digamos assim. Porque foi uma vitória ali com requintes de milagre, aquela bola que todo mundo viu que ia sair e de repente ela volta para o campo, mas a gente perde para o Atlético Mineiro e talvez a ficha do torcedor tenha caído. O campeonato do Santos não é contra esse tipo de adversário, não é contra o Botafogo, não é contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Fluminense. E que o torcedor Santista deveria até ter cautela quando começa a sonhar com outras coisas. O grande título do Santos no ano de 2023 é permanecer na Série A. E eu queria conversar com vocês sobre isso a partir de agora. Mas antes, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Este é o canal Filho de Peixe. Se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para impulsionar esse vídeo, é tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegrana, as redes sociais. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes a nova meta aqui do canal. 4 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Conto com o seu engajamento, com a sua participação. Mas como eu vinha dizendo, o jogo contra o Atlético Mineiro teve um efeito didático muito considerável, pelo menos da minha parte. O Santos encarou o Atlético Mineiro na metade final do primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente vê que o Santos caiu de nível. Ou que talvez não tenha nem neste momento. É um time em construção. E a gente falou no vídeo da segunda-feira como o Aguirre tem feito coisas boas. E eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês e vou deixar também na tela final desse vídeo. Se você não viu, dá uma passadinha lá para ver sobre o que falamos no vídeo da segunda-feira. Mas o jogo do Campeonato do Santos não é contra o Atlético Mineiro. Porque apesar da má fase do Atlético de estar numa posição muito aquém do que se espera de um time como esse, o Galo é um time com investimento muito maior que o do Santos, que tem jogadores do quilate do Hulk, jogadores do quilate do Paulinho, etc. Jogadores que o Santos não tem no seu clube. E quando a gente fala do Campeonato do Santos, eu já falei isso em outros vídeos e esse é o gancho para o vídeo de hoje. A sequência decisiva que o Santos vai enfrentar a partir do domingo, às seis e meia da tarde, jogo contra o Lanterna do Campeonato América Mineiro, mais uma vez fora de casa, mais uma vez em Minas Gerais. Eu vou colocar na tela para vocês a tabela do Santos nesses próximos jogos, que para mim são quatro finais, são realmente quatro jogos decisivos que a quantidade de pontos que o Santos fizer nesses próximos 12 que irá disputar pode dizer, pode selar o destino do Santos nesse ano de 2023. No domingo, às seis e meia, como eu acabei de falar, o Santos vai enfrentar o América Mineiro. E esse é o primeiro jogo que o Santos tem literalmente a obrigação de vencer. E aí eu separei algumas características desses adversários que o Santos vai enfrentar, para que você, torcedor, para você inscrito aqui no canal, tenha a dimensão da importância desse jogo e contra quem o Santos vai jogar. O América Mineiro é o Lanterna da competição com... Vou até olhar aqui ao vivo, que eu esqueci de pegar esse dado básico, né? O América Mineiro tem exatamente... Sem cortes aqui, hein? Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. O América Mineiro tem exatamente... Me desculpem aí. O América Mineiro tem 13 pontos. Tem três vitórias no Campeonato Brasileiro. É a pior defesa do Campeonato disparado. Tomou 45 gols, que é um número absurdo, né? Fez apenas 22 em 20 jogos. Então é um time que toma mais de dois gols por partida. E que também é o segundo pior mandante da competição. As três vitórias foram em casa. Só quem tem menos vitórias do que o América como mandante é o Coritiba, que tem duas. Então o Santos precisa ganhar. A grande questão é que o Santos fora de casa também não faz mal a ninguém, né? O Santos tem uma única vitória fora de casa, que foi do jogo contra o Vasco. Então o Santos também tem uma campanha fora de casa pífia, né? Então essa é a pedra no sapato do Santos para o jogo de domingo. Mas tem que vencer porque o América Mineiro é um time bastante frágil, que está numa situação delicadíssima, né? E depois, na 23ª rodada, o Santos vai enfrentar o Cruzeiro na Vila Belmira. Esse jogo estava inicialmente marcado para uma quarta-feira. Passou para quinta-feira, dia 14 de setembro, na Vila Belmiro, às 7 horas da noite. Primeiro, o jogo na Vila o Santos tem a obrigação de ganhar todos, se não todos, a maioria deles. E contra o Cruzeiro é um adversário, digamos assim, acessível, que o Santos tem que ganhar. O Cruzeiro começou bem o Campeonato Brasileiro, mas está caindo exponencialmente, está caindo literalmente pelas tabelas, né? É um time que não vence as sete partidas, que a pressão sobre o trabalho do Pepa é muito grande. Tem protesto contra jogadores. No final de semana, ali na sexta-feira, salvo engano, antes do jogo contra o Grêmio, a torcida cobrou o Cruzeiro, teve a pavor em jogador. A fase não é nada boa. O Cruzeiro também tem o terceiro pior ataque do campeonato. Fez apenas 20 gols em 21 partidas, menos de um gol por jogo. Então, é um time que vem numa seca muito grande e é um time também que vem pressionado. E na Vila Belmiro, o Santos tem que ganhar e para isso é fundamental o apoio da torcida. A gente vai ter que pegar esse time no colo e levar esses jogadores às vitórias. Dentro de casa, o Santos tem que somar quase 100% dos pontos, tá certo? E antes da gente dar sequência, se você está gostando desse vídeo, deixa um like e comenta aqui o que você espera da sequência do Santos no campeonato. Se você concorda comigo, se esses próximos quatro jogos são realmente o divisor de águas do Santos no campeonato brasileiro, tá certo? Mas dando sequência, na 24ª rodada, um dos jogos mais importantes do Santos nessa nossa luta contra o rebaixamento, né? Porque o Santos vai enfrentar o Bahia fora de casa no dia 18 de setembro às 8 horas da noite. Isso é uma segunda-feira. É, não precisa dizer muita coisa sobre esse jogo, né? Com o fronto direto, o famoso jogo de seis pontos, porque o Santos hoje está na zona de rebaixamento pelo saldo de gols. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ao final da 21ª rodada, o Santos tem um saldo de menos 13 e o Bahia menos 6. Mas são dois times com o mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas. O Bahia tem um gol a mais feito do que o Santos e uma defesa muito menos vazada do que a do Santos. Então, é um jogo fundamental, um jogo de seis pontos. O famoso jogo de vida ou morte, uma final de campeonato, porque o Santos, se perder do Bahia, a gente vai ver mais um adversário abrindo. Além de abrir uma gordura para o Santos, vai ter um adversário com um número de vitórias a mais, o que vai obrigar o Santos a depois tirar esse número de vitórias, porque o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. E aí, para fechar essa sequência de quatro finais, de quatro jogos fundamentais do Santos, o Santos joga contra o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Esse jogo no dia 1º de outubro, o horário ainda a definir, falta essa definição da CBF. E aí, esse talvez dos jogos seja o mais casca-grossa, porque o Vasco, que estava todo mundo dando como morto, melhorou bastante. O Vasco até ontem tinha nove pontos, agora já está com 16, quase dobrou o número de pontos. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro, o Vasco ganhou do Grêmio em jogos recentes, e nessa última rodada perdeu do Palmeiras, mas somou seis pontos fundamentais contra adversários do meio da tabela para cima. Então, é um time que vem em evolução no trabalho do Ramon Dias, mas que o Santos precisa vencer, porque aí, de novo, o clichê, né? Bateram nessa tecla de novo. É na Vila Belmiro, tem que ganhar. Tem que ganhar, não importa se é o Botafogo, se é o Vasco, se é o América Mineiro. Na Vila Belmiro, o Santos não pode deixar de perder ponto. Pode ser até, a gente dá para negociar, se, por exemplo, você enfrentar um vice-líder da competição ali, um Palmeiras, sabe? Um time desse nível, você empatar, talvez dá para negociar. Mas esses adversários, da parte de baixo da tabela, o Santos não pode perder ponto. E aí, essa sequência de quatro jogos, ela se torna ainda mais fundamental quando a gente olha pelo que vem pela frente na tabela. Só para vocês terem uma noção, depois desses quatro jogos contra adversários que estão ali na zona da confusão, o Santos vai enfrentar na vigésima sexta rodada o Palmeiras, vice-líder do campeonato, no Allianz Parque. Um adversário indigesto para o Santos, que o Santos não ganha, se não me engano, há 11, 12 jogos, né? Depois, na vigésima sétima rodada, Bragantino na Vila Belmiro. Você vai falar, ah, não, mas o Bragantino... Bom, é um time que está no G6. Se o campeonato acabasse hoje, o Bragantino estaria na Libertadores. Vigésima oitava rodada, o Internacional, lá em Porto Alegre, no Beira Rio. Internacional que deve ser um dos semifinalistas da Libertadores. Jogo muito difícil. O próximo jogo, entre aspas, acessível do Santos, depois dessa sequência de três jogos duríssimos, é o Curitiba na Vila Belmiro, contra um time da zona do rebaixamento que o Santos tem que ganhar. E aí você pensa, ah, mas então aí agora dá uma aliviada. Na trigésima e na trigésima primeira rodada, o Santos enfrenta o Flamengo no Maracanã e o Corinthians em Itaquera. Ou seja, dois jogos dificílimos, né? Então, mais um elemento para reforçar essa nossa tese do vídeo de hoje, que é... O Santos vai ter quatro jogos decisivos, muito decisivos mesmo, nessa nossa luta para não cair para a Série B. Porque o Santos vai enfrentar adversários do nosso campeonato, falando português, claro. O campeonato do Santos não é contra Flamengo, não é contra Palmeiras. Então, contra esses times, a gente pode até aceitar perder pontos. Perder do Atlético Mineiro, em que pese a má fase recente do time, jogando fora de casa em Minas Gerais, na inauguração do estádio, é um resultado previsível. Um resultado até, que eu diria, aceitável. Mas na Vila Belmiro, contra esses adversários, o Santos tem que somar pontos. E mesmo fora de casa, contra o Bahia, contra o América Mineiro, o Santos vai ter que somar pontos. Acho que do América Mineiro, o Santos tem que ganhar. Tem que ganhar, porque quase todos foram lá dentro do Independência e ganharam do América Mineiro. Então, o Santos vai ter que somar três pontos contra um time que tomou 45 gols em 20 rodadas. Porque senão, o Santos vai perder pontos para adversários que estão ali evoluindo. O América Mineiro conseguiu uma vitória que, para muitas pessoas, era improvável contra o São Paulo. Então, se o Vasco reagiu e quase dobrou sua pontuação no intervalo de duas, três rodadas, o Santos também não pode ficar ganha um, perde três, ganha um, perde mais três e assim por diante. O Santos tem que tentar engatar uma sequência. E eu vejo, nesses próximos quatro jogos, apesar de serem dificílimos jogos, jogos de um nível de tensão muito elevado, são jogos acessíveis, porque depois o Santos entra numa sequência muito dura contra adversários que estão numa outra realidade, ambicionando outros tipos de coisa no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Esse é o vídeo que eu queria trazer, esse bate-papo aqui com vocês, sobre essa sequência duríssima do Santos, que pode, como eu disse, ser o norte do Santos, o termômetro do Santos, sobre o que deve acontecer com esse time na sequência do Campeonato Brasileiro. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione. Esse vídeo é tão importante quanto a sua inscrição. Se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você ajuda com o crescimento desse canal. E agora nós vamos rumo aos 4 mil inscritos, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.